Nessas sacolas plásticas estavam escondidas as drogas do tipo skank, apreendidas perto do município de Iranduba, distante a 36 quilômetros de Manaus. Além dos entorpecentes, foram apreendidas armas, carros com os suspeitos. A operação foi em conjunto com a Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar e Polícia Federal do Amazonas. Ao total, 13 pessoas foram presas. As drogas estavam escondidas no porão de duas balsas, no Rio Negro, aqui no Amazonas. Esta apreensão específica no dia de hoje, ela contempla uma ação de prejuízo ao tráfico de 50 milhões, porque além da droga apreendida, tem empurrador, tem seixo, tem balsa. Então foi uma ação muito exitosa. Até o momento, as equipes de segurança do Amazonas já conseguiram apreender um total de 10 toneladas de drogas pelo narcotráfico nas fronteiras. E ao abordar o rebocador, logo em seguida apareceu seis nacionais com um bote de 40 para resgatar essa droga. Foi feita a abordagem, foi feita a apreensão e a gente constatou no porão da balsa duas toneladas e 900 quilos, aproximadamente três toneladas. Portanto, temos informações suficientes para continuar o ato investigativo e chegar em outros alvos e promover a descapitalização, a investigação da lavagem do dinheiro derivado desse tráfico e a deflagração a fim de pegar outros núcleos dessa organização criminosa. Os 13 presos foram encaminhados para a sede da Polícia Federal do Amazonas e ficam à disposição da Justiça.